Sucesso Eu sou da geração que não tem medo de falar E aqui é lugar santo e tem unção neste lugar A geração que adora mesmo sem abrir a boca Que tem vida com Deus e já deixou a vida louca Quem faz o seu showzinho eu não divido esse altar A geração que adora sabe o que é orar Só calo a minha boca quando o meu vaso encher É essa geração que vai subir Quando o meu Jesus descer Enquanto eu adoro Deus bloqueia todo o mal O incerto acontece é tudo sobrenatural O vento se dissipa e acaba logo o temporal Enquanto eu adoro o milagre acontece A dor que te atormenta logo desaparece Sou da geração que adora e o seu nome engrandece Enquanto eu adoro as muralhas vão cair Enquanto eu adoro o câncer vai ter que sair Enquanto eu adoro Jesus se põe de pé O céu vai se abrir Enquanto eu adoro o céu desce aqui Enquanto eu adoro Jesus toca ali Enquanto eu adoro é real sua presença Eu já posso sentir Enquanto eu adoro Deus bloqueia todo o mal O incerto acontece é tudo sobrenatural O vento se dissipa e acaba logo o temporal Enquanto eu adoro o milagre acontece E a dor que te atormenta logo desaparece Sou da geração que adora e o seu nome engrandece Enquanto eu adoro as muralhas vão cair Enquanto eu adoro o câncer vai ter que sair Enquanto eu adoro Jesus se põe de pé E o céu vai se abrir Enquanto eu adoro o céu desce aqui Enquanto eu adoro Jesus toca ali Enquanto eu adoro em real sua presença Eu já posso sentir Enquanto eu adoro o céu desce aqui Enquanto eu adoro o céu desce aqui Enquanto eu adoro as muçulho